Boa noite a todos. Boa noite, Tony Carreira. Boa noite, Pedro. Olá. É com muito gosto que estamos aqui para esta conversa e para falarmos um pouco sobre sobre 2023 e sobre surpresas que vão acontecer em 2023. E como é que começou o ano? Olha, começou desde já, é um prazer receber-te aqui na casa onde eu passo mais tempo, que é este estúdio. E o ano começa como eu desejava começasse, que é por vezes a queixar-me e por vezes muito feliz por ter muito trabalho. Portanto, este início do ano é preparar agora os projetos que aí vêm. Claro que alguns dão mais trabalho, porque têm uma dimensão maior, dos quais é aquele que também vamos falar essencialmente. Mas vamos começar este ano pelo Canadá, por França. Fevereiro é Canadá e França e depois vamos chegar a Abril, não tarde. Isso, chegamos a Abril, não tarde. E Canadá, temos pessoas que vão estar nesse projeto que vamos fazer em conjunto em Abril, mas já falamos um pouco mais à frente. Ok. Bom, mas de facto nós temos um ano em grande que é o ano de celebração dos 35 anos de canções e há aí um momento que é um cruzeiro no Mediterrâneo onde essa celebração vai ter o seu momento épico, se quiser. Como é que isto surgiu? Como é que... Olha, isto surgiu por um convite de Abreu e eu estava naquele momento a pensar o que é que eu gostaria de fazer diferente para comemorar os 35 anos, porque naturalmente esta vontade minha de marcar no tempo também alguns projetos diferentes e este projeto é claramente um projeto diferente, porque eu nem sequer nunca andei num barco a mais de 3 km da costa, por isso é um projeto completamente diferente de tudo aquilo que eu fiz até hoje. Estou, como já o disse várias vezes em várias entrevistas, estou muito empenhado e muito entusiasmado com este projeto a tal ponto que é uma das situações que não tarda estarei a falar com a Abreu, porque gostava de filmar, se possível, ou numa escala grande ou numa escala menor, este projeto, porque acho que é um projeto muito mito e principalmente totalmente diferente do que aquilo que fiz até hoje e isso é, como deves calcular, para um idoso como eu, é uma coisa que me entusiasma, não é? E espero e acredito que venha a acontecer, que seja realmente um grande sucesso a todos os níveis e que as pessoas que venham a passar esta semana de férias connosco, no fundo é isso, eu estou ali a trabalhar mas considero que estou de férias, porque não vou estar em nenhuma sala que eu tenha feito até hoje, vou estar num espaço totalmente diferente e espero realmente que seja uma boa recordação para todos nós, para este, porque pode nunca mais acontecer, porque a vida é isto, e espero que fique uma recordação fantástica para o resto das nossas vidas como realmente um projeto totalmente diferente. Do nosso lado, do lado da Abreu, é um prazer estarmos em conjunto a fazer isto, aliás, quando o desafio foi pensado, foi pensado quase que a encaixar diretamente num nome só, que é o nome de Tónio Carreira, porque para nós foi de facto o nome que imediatamente veio, nós quando falávamos com a MSC para fazer a reserva do barco em si, falávamos a dizer não, nós já sabemos qual é o artista, já sabemos qual é a pessoa, já tínhamos relação com... E acredita que estou muito grato por esse convite, é mesmo sincero, estou muito grato por esse convite, pelo voto de confiança e... porque eu próprio fui, aliás contigo, fui visitar o... Aquilo é um barco, aquilo é um... é outra coisa, aquilo é um prédio a andar no mar, não é? E eu já tinha visto, por vezes, pontualmente, sem querer um navio aqui e outro ali, agora realmente aquilo é uma cena diferente, é... é uma das maiores companhias do mundo, em termos de conforto, em termos de... 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 de todo o lazer que aquilo propõe, eu antes de ir para o barco nem sequer sabia que era possível ter um casino dentro... porque simplesmente nunca fiz, nunca me despertou... nunca me despertou curiosidade, aquilo é uma cidade ambulante, é... é um condomínio gigantesco ambulante, e... e realmente é muito agradável, eu dormi lá uma noite, como tu sabes, sim, estivemos lá... e eu próprio não sabia como é que ia reagir ao estar no mar, porque ouvisse muitas histórias... sim... e nada disso, eu... eu... mais... mais medricas que eu nessas situações dificilmente... e estivemos em navegação, porque não foi uma noite separados, nós navegamos de diestro para... para outra cidade... Exatamente, e... e foi... olhei, dormi que nem um passarinho... não senti absolutamente nada, foi... foi realmente uma experiência fantástica e... e aliás o mar para onde a gente vai é um mar tranquilo, que é o Mediterrâneo, portanto é... e... e acho que vai ser uma experiência fantástica... A experiência foi pensada exatamente com esse propósito, que é... estamos a falar de Abril, e portanto tem que ser um mar navegável, e navegável para que a experiência seja essa, nem sentirmos que estamos no barco, apesar de todas as experiências que o barco nos proporciona, e portanto vamos sair de Lisboa, a partida é de Lisboa, que é uma das vantagens, não há muitos cruzeiros a partir de Lisboa, e este nós temos de Lisboa a Lisboa... E... 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 efetivamente não há muitos cruzeiros a partir de Lisboa... É verdade... Provavelmente este... e de avião para um... ou para um... ou para um... ou para outro sítio... Sim, ou para o Médio Oriente, ou então na Europa, há vários sítios, há vários pontos de partida, mas aqui em Lisboa não há tantos cruzeiros, há cada vez mais, mas não há tantos cruzeiros, portanto partimos, vamos até Cádiz, vamos a Barcelona, vamos a Marrocos, passando por Tanger, vamos a Malga, portanto vamos parar em várias cidades, vamos visitar também essas cidades... Eu próprio estou... estou sinceramente porque não vejo isto como simplesmente... e já falei sobre isso... Sim... Simplesmente ir cantar e dormir, não é nada... Eu próprio quero descobrir essas cidades e quero... e quero... e há umas surpresas que não vamos dizer aqui porque de outra forma... Pois, à medida que o tempo se aproxima, vamos revelando, não é? Há uma das surpresas que me entusiasma muito, que é uma coisa... isso então é que nunca fiz... E acho que vai ser fantástico essa experiência de... uma coisa diferente... Vamos dizer, não é? Ou guardamos... Não sei... é contigo, eu posso dizer... Não, porque nós podemos dizer, não é? Acho que estamos a pensar mesmo na mesma experiência que vai acontecer... Eu acho que sim, mas então vamos tirar aqui a dúvida... Nas conversas que tivemos, não sei se a ideia foi minha, se foi vossa, porque falámos eventualmente de fazer coisas que não estão previstas... Isso, exatamente... E não sei quem é que surgiu, porque não me lembro, mas eu, em todo caso adorei a ideia, que é para lá dos conceitos que são programados a bordo, que são três... Exatamente... A ver mais um quarto em que vai ser à volta da piscina... Disse-me, estás a pensar ou não? Era exatamente isso que eu estava a fazer, e isto foi na visita que nós fizemos, na visita que estávamos a fazer ao barco e que passamos no espaço da piscina e que tinha aquilo... Isto parece uma cena brutal... Giro... Porque se... e acredito que sim, se ainda tiver um sol daqueles vai ser uma experiência brutal ali, isso então é que eu nunca fiz, quando está à beira da piscina... Nós desse a preparação, fomos visitar os espaços todos do barco, todos mesmo, desde os restaurantes, passando pelos quartos em si onde ficamos e pela sala de espetáculos e o espaço onde vamos ter, quais foram as primeiras sensações ali naquele espaço? A primeira sensação é uma sala de espetáculo flutuante, se quisermos, é uma coisa gigante... Mas já acha-se a sala lindíssima, a sala é uma sala do género de... diria de um coliseu, de uma sala de casino, de um lido... esse género de salas com muito glamour, com muita classe, eu gosto muito desse género de salas... aliás, quando fiz agora uma temporada no Casino Destruí-lo, eu próprio falei, a dizer que adorei a experiência e que vou voltar a fazer um dia porque realmente gostei muito... não contrei dizendo aquilo que eu digo também quando canto no Altice Arena, mas são cenas completamente diferentes, são género de concertos completamente diferentes, musicalmente vamos construir um concerto preparado para aquela sala, porque não se faz um alinhamento da mesma maneira que se faz para uma sala daquelas, para um Altice Arena ou para um festival ao ar livre. A dinâmica da música é outra, tem que ser tocada de outra maneira e portanto, nesse sentido, estamos a preparar, vamos começar a preparar agora, final deste mês já, o alinhamento para essa sala no navio. E para lá, o primeiro choque positivo que realmente eu senti foi quando chegámos a Trieste e vivo também, do animal, não é? E lá dentro eu aconselho as pessoas sinceramente a levar um GPS, porque aquilo é realmente muito grande, mas claro que no fim de duas horas já nos orientamos. Já nos orientamos, claro. E realmente há muita coisa lá dentro, desde vários restaurantes, vários tipos de comida, o casino, o chuteque, piscinas não sei quantas. Que esse é um aspecto importante e que as pessoas que vão estar connosco é importante que conheçam que é, o cruzeiro vai funcionar normalmente. Isto é, é um cruzeiro no Mediterrâneo em que aquilo que o barco, o navio neste caso teria, mesmo que não tivesse a presença, funciona, funcionará normalmente, vai navegar principalmente durante a noite, vai haver dias em que tem também que navegar durante o dia, mas navega durante a noite, depois de manhã, quando chegamos a um determinado sítio e acordamos, já estamos numa cidade e podemos sair na cidade, depois temos as surpresas todas que vão acontecer e os shows que acontecem à noite, mas estamos a falar de um barco grande, de facto, 4.200 pessoas Olha nisso, tu melhor que ninguém me podes explicar, porque há coisas que eu certamente não vi, porque nós embarcámos entre IST por volta das 5 da tarde e depois… Encontramos-nos depois ao final do dia, embarcamos de manhã e saímos no dia a seguir. Claro que isto é muito mais o teu mundo que o meu, eu ainda vou descobrir muita coisa, não é? Sim, sim, sim. E espero que sim. Agora, não sei, gostava de conduzir o navio, não sei se me é permitido, estou a brincar. Falamos, falamos com o comandante, pode ser que ele nos doido, capitão. Não quero, não quero nem de perto nem de longe. Portanto, sim, melhor que ninguém, tu podes explicar o que é que é mais para lá daquilo que eu vi, não é? Isso, e há experiências para todos os gostos, não é? Quem experimenta pela primeira vez um cruzeiro já ouviu falar… Já ouvi dizer isso também. Já ouviu falar, mas na realidade não viveu as diferentes experiências que existem lá dentro. E quando dizemos há experiências para todos os gostos, há experiências para crianças, portanto, quem quiser ir com crianças para o cruzeiro, há experiências que as crianças vão poder viver, há experiências para quem quiser tirar um curso de maquilhagem no barco ou quem quiser uma aula de yoga, uma aula de dança, nós vamos ter tudo isso… O de yoga eu sou o cliente. É, pronto. Tudo isso está disponível. Mas quem quiser… Dança menos. Dança menos, eu também, eu acho que o professor iria desistir se eu a determinada altura dançasse, e portanto é melhor não fazer, mas de facto vai acontecer tudo isso, ou seja, vamos ter várias, para além daquilo que já está previsto, porque o NEC tem um conjunto de atividades que faz, desde a única sala que nunca vai estar ocupada é a sala de espetáculos, que essa vai estar ocupada só com os concertos, mas se há um karaoke que está marcado, vamos ter o Tony Carreira como o dúrido karaoke ali a avaliar quem é que cantou melhor, não é? Vocês têm que me entreter, que eu tenho que fazer coisas por isso. Não, mas isso sim, o barco vai funcionar como um barco funciona, como um navio funciona normalmente quando está em cruzeiro, e por isso depois temos este atrativo fantástico que é a presença e é tudo aquilo que vai acontecer, e todas as surpresas que vamos preparando e que depois nós sabemos, aliás, temos sido avisados, eu quando falo com parte da equipa avisam sempre, o Tony depois surpreende, ele a determinada altura, por muito que as coisas estejam marcadas e nós, não, não é suposto, eu vou, eu quero ir e eu arrisco, eu quero ir e... Porque eu tenho uma forma, uma forma de estar que é a minha e, por exemplo, eu quando estou numa sala de concertos, eu não consigo estar três horas no camarim sozinho, não consigo, ando por ali, e por vezes muito contra a vontade das pessoas que, entre aspas, mandam em mim, porque perdem um bocadinho o controle do artista, mas eu gosto, eu vou ali para passar uma semana para me divertir, e para eu vir lá e sentir que me diverti, não quero ficar ali, já o disse várias vezes, não quero ficar ali fechado a ver passar o tempo, quero realmente divertir-me, vou passar uma semana de férias também, e tenho a sorte de ter uma profissão que é cantar, e nessa profissão também não considero que seja um trabalho, entre aspas, convencional, não é? E, portanto, eu, quando for às visitas à cidade, também quero ir, também quero estar presente, e quero ir acima de tudo, porque é sempre a minha grande preocupação, quando dou um concerto, seja ele onde for, era acima de tudo que as pessoas saiam de ali, com um sorriso, com um brilho nos olhos, em que realmente valeu a pena, essa sempre foi a minha preocupação, porque eu considero que o meu patrão, entre aspas, é, são qualquer pessoa que compra um bilhete para ir ver um espetáculo meu, essas pessoas são os meus patrões, e dentro daquilo que depender de mim, eu sempre faço questão, e que essas pessoas, porque é preciso perceber que há pessoas que fazem grandes sacrifícios para vir ver os nossos espetáculos, os meus e os dos meus colegas, e, portanto, naturalmente, o que eu quero ver é felicidade nessas pessoas, eu, quando estou a cantar, em qualquer palco, eu peço sempre o meu técnico para me dar luz para a sala, pontualmente, sou um chato de tocar aças com ele, porque eu gosto de ver as pessoas, porque isso é o que me move, ninguém anda nesta profissão feliz e contente, se não se divertir, e esse é o meu modo, é a minha forma de estar na minha profissão, o que eu quero, acima de tudo, é eu vir de lá feliz, e que as pessoas que dali regressarem depois para as suas casas, que levem um momento bonito na cabeça delas, é isso o que me move. E é isso que nós estamos a preparar aí para esse momento, de facto, está tudo a caminhar para lá, estamos quase, faltam três meses, mas três meses não é muito tempo, e estamos, de facto, numa fase em que agora tudo tem que ser alinhado para que aconteça, e do nosso lado, do lado da Abra, estamos entusiasmadíssimos, sabemos que vai de certeza absoluta correr muito bem. Já temos muita gente que já comprou as suas férias a bordo do navio. Sim, porque eu frequentemente cruzo pessoas nos meus conselhos que me dizem, olha, já comprei, eu vou comprar, e claro que estou aqui também para promover este evento, porque o defendo, porque gosto deste projeto, e quem me conhece sabe que seria impossível eu dar a cara, não é dar a cara, é eu falar desta maneira por um evento do qual eu não me orgulho. Tenho muito orgulho neste evento e espero, volto a dizer, espero que o objetivo final é simplesmente que todas as pessoas, e eu incluo-me nessas pessoas, venham dali com a convicção e a alegria de que viveram uma semana fantástica. Isso é o objetivo final, é isso. Umas férias incríveis e ainda por cima ouvir um fã maior que tem. É, o que conta no final do dia é a felicidade, e eu tudo tenho feito nestes últimos tempos, e não me vou alongar muito sobre esse assunto, para tentar estar o máximo perto das pessoas, porque encontrei muita energia, muita força para seguir. Bom, ótimo, perfeito. Bom, e agora, quem quiser receber mais informações sobre o que vai acontecer, e como é que vai acontecer, e até como é que pode estar nesse cruzeiro, podem visitar uma das nossas lojas, o nosso site, e amanhã vamos ter um webinar, mesmo para quem já comprou, um webinar que vai explicar em detalhe tudo o que vai acontecer dentro do barco, porque há muita gente que é a primeira vez que vai... O quê? Um webinar, ou seja, é ao vivo, é uma conversa como estas, mas é uma conversa não entre nós, mas nós com todos os fãs. E acho muito bem que expliquem às pessoas, porque eu não tenho dúvida que... Pá, que é um projeto fantástico, isso é... Não, há muita gente que já andou num navio, mas há pessoas que é a primeira vez que vão andar, e portanto a experiência vai ser incrível, isso, no caso, vai ser incrível exatamente por isso, porque vão andar pela primeira vez, e é importante que conheçam, porque é importante que conheçam, e nós vamos dar todas essas informações do que é que vai acontecer. E aliás, há pessoas que me perguntam a mim, que me dizem a mim que é a primeira vez que vão, e eu, sinceramente, eu tinha alguns receios, porque ouvem-se histórias. Eu tenho a certeza de uma coisa, é que tenho medo de andar de avião, e isso tem essa certeza já há muitos anos. Agora, sobre o navio, eu ouvia... Ouvem-se, naturalmente, e certamente que há pessoas que pode ser o caso, no meu caso, eu confesso-te que estive super confortável e... E vai ser, até porque é um navio que vai navegar junto à costa, e portanto não há agitação marítima como havia se nós atravessássemos o Atlântico, por exemplo, que nessa altura do ano, em Abril, é mais difícil de fazer. No Mediterrâneo a coisa vai estar tranquila. Sim, acho que tem água quentinha. Isso, também, não é? Mais quentinha, do que as outras. Isso, e vamos encontrar certamente uma semana com ótimo tempo, não é? Sim, claro que sim, o tempo vai conjugar para que funcione. Claro que sim, claro que sim. Obrigado por esta conferência. Obrigado eu, obrigado eu, e faço aqui um apelo artístico e não comercial, um apelo artístico realmente para que as pessoas que possam, que realmente venham a este cruzeiro, porque, como já repararam, eu estou realmente muito entusiasmado com este projeto, e aliás é o projeto que eu escolhi para... O projeto maior que eu escolhi como o projeto do Vestejo dos 35 anos, realmente porque é diferente, é totalmente diferente, e fico muito grato a vocês por este projeto. É, acho que é um projeto enorme da nossa parte também. E, se Deus quiser, lá nos estaremos juntos. Lá estaremos. Em Abril. 16 a 23 de Abril. 16 a 23 de Abril. Lá estaremos juntos. A partir da 16, chegada a 23. Para um bom bronze, umas canções, umas caipirinhas. Isso, tudo incluído. E tudo o que temos direito. Muito bem, Maria. Obrigado. Obrigado, obrigado. Até a ver. Obrigado. Obrigado.